Oi, o Terra Incógnita está de volta para falar hoje sobre o tema da moda, o Solarpunk. Todos vocês que me acompanham certamente já ouviram falar de Solarpunk. Eu estava vendo meus vídeos outro dia, quando estava pensando sobre o que eu ia falar. Vocês estão percebendo que eu estou conseguindo fazer razoavelmente semanal agora, na nova temporada do Terra Incógnita, mas também que eu ainda não tenho um plano geral da obra. Eu sou meio do improviso, vocês sabem disso, mas eu tenho tentado me organizar melhor. Provavelmente até o final do ano, começo do ano que vem, eu vou começar a me organizar direitinho, cada semana ter um tipo de tema específico, eu tenho pensado nisso. Aliás, por favor, aceite sugestões. A minha ideia é falar sobre livros clássicos, resenhas de livros atuais, temas polêmicos, talvez, né? E o de hoje é sobre Solarpunk, porque me ocorreu uma coisa. Primeiro, vendo os vídeos anteriores, eu não me recordo em momento nenhum de ter falado sequer a palavra Solarpunk. É provável que eu tenha falado a palavra. Mas eu lembro, por exemplo, que eu fiz uma resenha do New York, 2140, do Kim Stanley Robinson, bem antes dele ser lançado no Brasil, e eu não falei a palavra Solarpunk. Claro, o Kim Stanley Robinson não se considera Solarpunk, embora ele seja, talvez, o grande precursor dessa literatura, desse subgênero da ficção científica. Então eu pensei, eu acho que tá na hora de falar de Solarpunk. E o que é Solarpunk, afinal de contas? Outra coisa que me incomoda, e acho que é por isso que eu começo a fazer essas improvisações, né? Tipo, puxa, eu leio uma coisa que eu gosto muito ou uma coisa que me incomoda? São os dois temas que me impulsionam pra escrever e pra falar, pra escrever ensaios, pra fazer gravações de vídeos pro Terra Incógnita. Uma coisa que tem me incomodado é que as pessoas que não sabem nada do assunto começam a se meter e falar assim, não, mas Solarpunk pra mim é tal coisa. E aí, sempre falam assim, é, eu não li muito a respeito, eu não sei muito bem o que é, mas... Eu tenho evitado tretar, gente. Vocês sabem que eu sou um cara que já tretou muito no passado, e hoje eu quero muito paz e sossego, quero descanso. Já escrevi, até eu gravei um programa do Cyberpunk e morreu, em que algumas pessoas parecem que ficaram um pouco incomodadas, mas também não tive intenso de tretar no sentido literal, de dizer, não, você está errado, vocês estão errados e tal. Não é isso. Mas eu queria que as pessoas pudessem se dar conta de que não faz sentido elas dizerem, eu acho que tal assunto é isso, mas eu não li muito. Então leia, né? Aqui o Terra Incógnita foi criado também com essa função, de mostrar pra vocês coisas legais que vocês podem ler. Eu não quero ser árbitro do gosto de ninguém, porém, quando eu digo pra vocês que eu tenho muita experiência, é porque eu tenho muita leitura, só isso. Vocês não precisam acreditar em tudo que eu falo. É bom sempre vocês conferirem, vocês checarem as informações. Vocês sabem que nem tudo que eu falo aqui eu dou link, às vezes eu dou um link ou outro, às vezes eu esqueço, às vezes eu falo muito nome aqui, rápido, e alguns de vocês ficam confusos, poxa, Fábio, indica mais coisas aqui. Eu estou preparando uma série de cursos sobre ficção científica, sobre escrita, sobre tradução, e sempre que eu tiver um curso novo, ele vai estar aqui embaixo, né? Nesse momento, vocês já sabem, eu tenho a Oficina Literária Terra Incógnita e o curso Ficção Científica no Campo Político, onde eu já faço muitas dessas ponderações, né? Mas o Solarpunk, por exemplo, é um assunto sobre o qual está se falando pouco ainda, e o pessoal que fala não está entendendo muito sobre o que é o Solarpunk. Então, deixa eu tentar dar uma explicação, uma definição que não é de dicionário, uma definição muito simples, que é O Solarpunk é o subgênero da ficção científica dedicado à mudança climática. E, também isso é importante, a buscar soluções para combater os problemas provocados pelo Antropoceno. Antropoceno é o período da história humana, o período da história da Terra, no qual as alterações climáticas, as alterações estruturais, vamos dizer assim, no planeta, pela primeira vez, são obra exclusiva da humanidade. Não se tem uma data específica para isso, até o termo Antropoceno ainda é discutido, mas ele já é geralmente aceito. Provavelmente a Revolução Industrial começou o Antropoceno, né? Quando eles começaram a usar o carvão, por exemplo, em larguíssima escala, e começou a poluição mesmo, né? Do ar e das águas na Inglaterra, e que hoje em dia você tem, em vários países do mundo, ainda utilizam muito carvão, mesmo no Brasil. E aí tem uma busca por combustíveis não poluentes, mas também toda a questão do lucro. E alguns pesquisadores atribuem, e eu tendo a concordar com eles, que isso é função especial direta do capitalismo, porque o capitalismo como tal, ele nasce nos últimos cento, cento e poucos anos, cento e cinquenta anos. Mas ele tem essas origens na Revolução Industrial, né? Antes dele você tem a acumulação de dinheiro, né? O metalismo, o bulionismo, uma série de coisas sobre as quais eu não vou te escorrer aqui, porque eu não sou especialista. Mas o capitalismo, sem dúvida, é uma das raízes disso aí. E o solarpunk também é uma forma de se discutir a questão capitalista. Não é à toa que muitas histórias solarpunk que estão surgindo agora têm um cunho socialista ou anarquista. E é interessante e saudável ver isso. Mesmo para aqueles de vocês que não concordam, que acham isso uma balela, eu sugiro que vocês leiam os livros solarpunk só para entenderem o que é possível a mente humana, em termos de imaginação. A maioria das histórias de ficção científica, vamos ser honestos, é fundamentalmente fantasia. Viagem no tempo, viagem mais rápida que a luz, é fantasia. Não existe nada na ciência que comprove que esse tipo de coisa é possível no sentido macro. Já estão se descobrindo no teleporte quântico, por exemplo. A gente brinca, eu tenho histórias de ficção científica com teleporte quântico. No teleporte quântico, o nome diz quântico. É teleporte de partículas subatômicas. Não se sabe e não se tem nenhuma pista de que isso poderá ser possível no futuro com escala macro. Claro que muitas pessoas discutem, Ah, Fábio, mas você está falando isso agora, mas daqui a 100 anos pode ser possível. Claro, mas por enquanto ainda está no terreno da fantasia. Já o solarpunk, de modo geral, não. O solarpunk, geralmente, ele se detém no futuro próximo, e próximo, eu entendo, 100, 100 e poucos anos no futuro, onde a gente ainda tem uma sociedade reconhecível. Não é uma sociedade pós-escassez, como nos livros da cultura do Ian M. Banks, por exemplo, que é maravilhosa. Eu gostaria um dia de poder escrever tão bem quanto ele nesses universos. Mas isso é uma história para outro programa. A questão do solarpunk é trabalhar o futuro próximo, colocando cenários meio apocalípticos. Na verdade, o cenário que a gente tem já é um cenário meio apocalíptico. A gente está vivendo num momento que as pessoas gostam de chamar de distópico. Eu não gosto porque várias questões aí que envolvem uma romantização inconsciente da questão distópica. Mas é interessante entender que o solarpunk faz o caminho oposto, é o utópico. Ele diz, olha, não precisamos sofrer tanto. Podemos encontrar soluções coletivas para melhorar a nossa situação. E o Kim Stanley Robinson, ele foi um dos autores que continua sendo um dos autores que melhor propôs essas soluções. Portanto, o programa de hoje está sendo muito sobre o solarpunk e muito também sobre o Kim Stanley Robinson. No sentido de que ele foi um autor... Eu digo foi no passado, não morreu não, gente. Está 68 anos, está bem saudável até onde eu sei. Mas ele acabou de lançar um livro chamado The Ministry for the Future e ele declarou que vai ser o último romance de ficção científica dele. E eu fiquei muito triste. Mas, por outro lado, eu entendo, pelas entrevistas que ele tem dado, que é uma solução que ele dá para uma coisa, tipo, olha, eu escrevi tudo que eu podia escrever sobre esse assunto e não me interessa escrever mais ficção científica que não ser sobre esse assunto. Então, agora eu quero escrever livros de não ficção. Ele está escrevendo um livro agora sobre as Sierras, lá da Califórnia, que ele faz hiking, trekking, há décadas lá. Então, ele conhece bem aquela região. E ele vai começar a fazer isso. Não duvido que daqui a, sei lá, cinco anos, ele, de repente, decida voltar a escrever a ficção científica. Mas eu não sei. Ele já escreveu livros que não têm a ver com o solarpunk. Ele escreveu Galileo's Dream, o sonho de Galileu, que, particularmente, eu não gosto muito. Eu acho que é uma das obras menores dele. Mas eu sugiro que vocês leiam, porque todo o livro do King Stanley Robinson é bom, é bem escrito. Mas aí faz uma brincadeira com viagem no tempo, uma sociedade no futuro muito distante. E aí ele faz uma brincadeira que é quase uma coisa de fantasia mágica. Que é bonito, uma bela homenagem a Galileu Galilei. Ele fala de Galileu Galilei, e é um dos personagens do livro dele. Isso é muito bonito. Porém, é uma outra linha. É uma homenagem, como eu falei agora há pouco, aos 500 anos de Galileu. Esse livro já tem quase 20 anos, talvez, 15 anos, não sei. Mas os melhores livros dele, para mim, são justamente aqueles livros que hoje a gente pode classificar como solarpunks. Porque eles dão soluções de sustentabilidade. Uma solução de sustentabilidade, por exemplo, é a solução que ele coloca em Nova York 2140. Com as pessoas simplesmente encontrando um novo tipo de vida em prédios semisubmersos na região, se eu não estou engano, de Manhattan mesmo. Ele coloca um momento lá na humanidade em que houve o aumento, o derretimento das faltas polares, o aumento do nível dos oceanos, e metade de Nova York fica alagada. E metade não. Tem o Central Park que é um ponto meio de divisa ali. O certo lado do Central Park está tudo seco ainda, e o outro lado está tudo alagado. Mas aí o que acontece? É como Veneza. Então ele se inspira no modelo de Veneza e brinca, criando uma coisa veneziana. E é interessante porque, por exemplo, metade da história se passa no prédio do MetLife. E o telhado, o teto, o terraço do MetLife, vira um território de colaboração. Por exemplo, tem os Hotellos, que são micro-hotéis, que são com tendas super bem construídas, tal, século XXII, não se esqueçam. E as pessoas não pagam uma grana necessariamente. Tudo é gerenciado por uma cooperativa do prédio. As pessoas vão colaborar para o prédio, vão trabalhar um número de horas específico para o prédio de alguma maneira. Geralmente, por exemplo, colheita de uma fazenda hidropônica que eles têm ali em cima. E as refeições quase sempre são comunitárias. As pessoas... É uma coisa como se fosse um grande condomínio, mas mais bem organizado do que hoje em dia. Hoje em dia, todo mundo sabe que é muito chato que é muito chato de reunião de condomínio. E quase ninguém vai, né? Quando vai é para tretar. Então, apesar de eu gostar de tretar, eu nunca fui à reunião de condomínio porque eu acho tudo isso muito ruim. Porque, na verdade, pouco se resolve. E o que Stanley Robinson gosta de fazer em situações em que mesmo que ele coloque antagonistas, ele coloca gente que bate de frente, não é um livro utópico no sentido fantástico, fantasioso ou mágico, em que tudo se resolve rápido. Não. Eu cunhei um termo para isso, que eu estou usando academicamente, eu estou estudando a obra de Stanley Robinson na academia, e eu chamo isso de utopia logística, que é justamente uma utopia passo a passo, uma utopia realista, se é possível dizer isso, no sentido de buscar cada vez mais soluções passo a passo, que certamente não vão fazer a vida de todo mundo ficar melhor no horizonte do improvável e do futuro distante, como as utopias clássicas, como a Revolução Francesa ou a Rússia, mais a Rússia do que a Francesa, e dizer, olha, se a gente morrer agora, não tem problema, nossos filhos e netos vão herdar uma terra maravilhosa. Não, o Christopher Robinson diz, olha, acho que revolução dá para fazer mais hoje em dia. A coisa está muito complexa para fazer revolução. E a revolução vai ser inviável e não vai ser prática. Então vamos fazer uma coisa que consiga trabalhar em uma certa harmonia com os poderes para a gente conseguir virar o jogo. O Ministry for the Future começa a fazer isso. Ele coloca assim, como é que a gente mostra para os capitalistas que eles podem lucrar muito mais mantendo planetas saudáveis e estáveis? É uma grande questão que ele se coloca nesse último livro, que é um livro poderosíssimo. Eu estou lendo ainda, estou na metade, talvez eu faça depois uma resenha dele aqui, não sei se precisa, porque o Kim Stanley Robinson, nesse sentido, ele é um cara muito sério, muito focado, mas tudo que eu disse aqui, provavelmente eu vou ter que repetir em uma outra resenha, então não há necessidade, eu acredito. Ele busca soluções. E é um cara que faz um tipo de literatura, gente, que eu acho muito complexo, muito interessante. Eu tinha vontade de escrever igual a ele também, mas eu sei que eu não vou conseguir nunca. porque ele é um dos poucos caras na fixa científica, isso até o Jeff VanderMeer fala sobre isso, que é no Wonderbook, acho que no Wonderbook, inclusive o Kim Stanley Robinson escreve uma coluninha, de uma página falando sobre isso, que é o seguinte, como é que você faz super exposição de dados? Como é que você coloca o excesso de informação sem cansar o leitor? Todos os manuais que eu conheço, eu mesmo gosto de falar isso nas minhas oficinas literárias, diz o seguinte, olha, não se pode escrever dando excesso de informação logo no começo da história, porque você desorienta o leitor, a leitora, todo mundo se perde, é uma coisa que não se faz, você vai jogando a informação em drops ao longo do tempo. E o Kim Stanley Robinson não faz isso, gente, ele é impressionante, ele de cara te dá um overload de informação de três páginas sobre um assunto ligado à economia, ligado à política, e você gosta e que ela é mais, ele faz de um jeito gostoso, e às vezes ele é um jeito, a vida é do jeito professoral, mas incrivelmente não parece que ele está parando o romance para explicar uma coisa no rodapé, ele consegue colocar aquilo na boca de algum personagem, ele faz uma alternância muito grande de pontos de revista, muito maior do que George R. R. Martin e Game of Thrones, e às vezes você não reconhece, não sabe que personagem é, mas você percebe que isso não importa. O Stanley Robinson tem sim vários protagonistas nas suas histórias, mas geralmente são quatro, cinco, seis, a história raramente gira em torno de um protagonista só, e ele gosta de fazer uma coisa policônica, às vezes a alternância de capítulos é de um jeito que você não entende quem está falando, mas que eu vou repetir, não importa, o assunto é tão interessante, mas tão interessante, que eu me sinto como se eu estivesse na sala de um amigo meu numa festa, com um drink na mão, ouvindo uma pessoa legal, interessante, bem humorada, explicar coisas que eu não entendo, mas que eu começo a entender a partir do momento que ela explica porque parece tão fácil, faz parecer tão fácil. O Stanley Robinson, nesse sentido, é o grande escritor de ficção científica, realmente científica, que existe hoje em dia, porque ele meio que é uma ponta de lança da questão aí do solar punk. Mas eu não vou ficar só nisso, não. Vamos falar mais de, pelo menos uma coisinha solar punk a mais, que não envolva só um escritor cis hétero, branco ou norte-americano. Vamos lá. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje em dia reconhece-se que a primeira antologia solar punk de verdade foi feita aqui no Brasil alguns anos atrás, pela editora Draco, editada pelo Gerson Lodge Ribeiro, de quem eu falei outro dia mesmo aqui sobre história alternativa. O Gerson escreveu um livro chamado Solar Punk, Histórias Ecológicas e Fantásticas em um Mundo Sustentável. Eu vou mostrar para vocês aqui, que eu não tenho edição em português, eu tenho edição em inglês, porque eu tive a honra e o prazer de traduzir essa edição para a editora World River Press dois anos atrás. Me deu muito prazer porque hoje em dia os Estados Unidos também reconhecem que a gente está na linha de frente do Solar Punk. Então, aqui são histórias de vários tipos, só autores brasileiros e um autor português, que é, por exemplo, temos aqui o prefácio da Sarena Olibar que é uma editora americana que já publicou mais duas antologias de história solar punk, ela é uma das editoras que mais luta pelo solar punk atualmente, ela e o Francesco Verso da Itália, eu vou falar sobre o Francesco daqui a pouco, e aqui nós temos aqui Carlos Orsi, Thelmo Marçal, que é o pseudônimo de um escritor português, até hoje não sei quem é, mas é um escritor muito bom e essa história aqui é ótima, uma história bem humorada, é difícil de ter pouco, de ter humor na ficção científica, por exemplo, brasileira ou portuguesa, mas os portugueses eu acho que são melhores no humor que a gente nesse sentido, e essa história é muito divertida. Romeu Martins, que também é meu amigo e meu colega de antologia, nós fizemos Vapor Punk 2 juntos, nós editamos Vapor Punk 2 juntos, Antônio Luiz e MC Costa, que já publicou muito com a editora Draco também, Gabriel Cantareira, Daniel Dutra, André Silva, Roberta Spindler e o próprio Gerson Lodi Ribeiro fechando o volume. São histórias que honram a ficção científica e o solar punk de uma maneira muito bonita, porque não são histórias homogêneas, são histórias muito diferentes umas das outras. O Gerson Lodi, por exemplo, escreve uma história no universo antigo dele de Palmares, que gerou histórias maravilhosas, e um universo que em muitas coisas é solar punk, é um universo sustentável em muitas coisas, por isso a história faz sentido estar aqui. A história mais solar punk mesmo, eu acho, é O Sol no Coração, da Roberta Spindler, porque fala sobre tatuagens verdes, sobre questões de tatuagens que você consegue absorver a luz do sol e se alimentar pelas tatuagens. É muito bonito, e parece que é considerado um dos melhores contos pelos leitores lá de fora. E os outros contos também, o Thelmo Marçal tem uma coisa de você meio que misturar o seu DNA com o de leguminosas, é uma coisa mais brincalhona, mas não deixa de provocar um sense of wonder aí, um estranhamento legal. Quase todos esses contos, o do Romero Marçal, por exemplo, fala de bioética, ele faz uma contraposição aí, dizendo que certas táticas podem ser mais terroristas do que outras coisas e não auxiliar muito no progresso da ciência. Então tem coisas de todos os matizes políticos aí que é muito bom, muito saudável a gente ter isso na nossa ficção. E outra que eu vou falar para vocês também é a Solar Punk italiana, que eu tive o prazer de coeditar com o meu amigo Francesco Verso. O Francesco Verso é um editor italiano da Future Fiction, que é uma editora que já publicou mais de 100 livros de ficção científica do mundo todo, tive o prazer também de ser publicado por ele há um tempo atrás, numa coletânea chamada Limitatore, que tem quatro contos, agora ela vai ano que vem deverá ser uma edição ampliada dessa antologia, dessa coletânea minha. E ele me convidou há um tempo atrás para fazer uma coletânea Solar Punk e chamar autores latino-americanos. Como a coletânea tinha um prazo para sair específico, a gente não conseguiu chamar muita gente. Chamamos alguns autores, nem todo mundo conseguiu escrever a tempo. e os contos selecionados no final foram da Ana Rusch e do Renan Bernardo, que são amigos queridos hoje em dia e que são, hoje também, junto comigo, estão na organização da Future Com, junto com o Francesco Verso. A gente acabou virando um núcleo de amigos e de colaboradores, todo mundo trabalhando juntos. Esses contos foram traduzidos para o italiano. Tem uma notícia que eu vou dar agora, mas eu vou dar em parte, eu vou dar um vague booking aqui para vocês, que é essa antologia, estamos prestes a assinar um contrato para a publicação dela em português, mas isso só vai acontecer meados para fim de ano que vem. Então, tenha um pouco de paciência. Vocês vão ler também a Solarpunk Italiana em português. Mas é uma antologia muito bacana, porque tem um longo texto do Francesco Verso e um longo texto do Andrew Dana Hudson, que é um cara muito jovem, um acadêmico, muito jovem americano, que também está ficando na linha de frente dos pesquisadores do Solarpunk. Então, a gente começa a pesquisar e entender todas as ligações do Solarpunk com mudança climática, antropoceno, capitalismo ou pós-capitalismo, e que compõe esse tipo de leitura, gente. Eu vou sugerir para vocês, sinceramente, que ou vejam esse programa até o final, recomendem esse programa, compartilhem, peçam para as pessoas assinarem o canal. Nós estamos com quase 900 assinantes. Eu gostaria de chegar a mil assinantes até o fim desse ano, se possível. E é daí para mais. Quero já fazer muitas coisas mais legais com esse canal aqui e eu conto com a ajuda de vocês. Gostaria muito que vocês espalhassem, principalmente, os temas que eu estou falando aqui. Para que não aconteça isso que eu falei para vocês no começo. Pode parecer uma reclamação meio boba, mas a questão é essa. A questão é assim, eu estou vendo pessoas muito interessadas em discutir ficção científica, solar punk também, mas que é isso, começam a conversa dando um pontapé inicial que a bola vai lá para o lado oposto do campo. E depois, na sequência, eles dizem, é, mas eu não conheço nada do assunto, eu nunca li nada sobre o assunto. Então leiam, leiam, se informem, já tem muita coisa em português. Eu não consigo fazer uma lista para vocês aqui agora, mas estão saindo coisas ligadas ao solar punk nas revistas como a Trasgo, Mafagafo, vamos ver agora a Eita, que está surgindo agora aí, que é uma outra revista que vai ser bilingue. Então é muito interessante ver tudo isso. A gente poder, e vamos também ter acesso a coisas, publicações que vêm de outras partes. Agora vem a Constellacion Magazine, capitaneada, entre outras pessoas, pela Cristina de Urado, e vai sair tudo em espanhol, em inglês, e futuramente talvez em português também. Então vamos prestar atenção nessas publicações novas, porque elas estão colocando muita coisa na linha de frente do solar punk também. Não sei se hoje foi uma aula legal, eu falei de maneira mais solta do que eu estou acostumado. Mas, é isso, aqui eu não tenho condição de dar uma aula fechadinha para vocês. Aqui eu falo do meu tesão, da minha animação, da minha empolgação com coisas que eu gosto, ou às vezes coisas que me incomodam, como eu já falei, para fazer com que vocês corram atrás também e pesquisem por conta própria coisas que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E para também que falem sabendo do que estão falando, né gente? Um abraço e até o próximo programa. Tchau, tchau.